Acusado de vazar documentos, presidente do Conselho Fiscal, pode ser expulso do cargo. Um grupo de conselheiros do Vitória, através de representação, pede a expulsão do presidente do Conselho Fiscal, Walter Tonos Freitas. O conselheiro é acusado de vazar documentos confidenciais, inclusive contrato de jogadores. Além disso, também foi fotografado junto a líderes da oposição, como o ex-presidente Paulo Carneiro. Em entrevista à equipe dos Galáticos, na época do vazamento das informações, o ex-presidente do clube, Alex Portela Jr. revelou que Walter Tanos passou os documentos a conselheiros e sócios, entre eles negui, para discutir a situação financeira em que se encontra o clube. Tanos, em comunicado, negou ter vazado ilegalmente documentos e admitiu ter compartilhado com conselheiros em busca apenas de colaboração. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. Youtube.com Barra Sou Vitória Barra Sou Vitória Obrigado.